Frutas e hortaliças foram alguns dos produtos vendidos a preços acessíveis na feira orgânica e regional. Para os produtores e pescadores que fazem manejo sustentável de pirarucu em Mamirauá, esta é uma oportunidade para divulgar os trabalhos e ganhar uma renda extra. Ter o conhecimento, ver como é o movimento aqui, para que a gente possa também continuar trabalhando, trazendo a nossa produção para cá. O evento foi realizado no Bosque da Ciência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e faz parte da 11ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na programação do IMPA, cerca de 140 atividades devem ser realizadas até o fim deste mês. Uma semana de um mês para a gente, pré-semana, pós-semana, mas é uma atividade que nós temos uma lógica, uma sequência de apoio ao produtor. Então, a partir dessa feira hoje, eles vão visitar nossas áreas experimentais, vão ganhar sementes e rizomas, então toda a parte reprodutiva. Isso faz parte da Semana de Ciência e Tecnologia, que vai estar aberta durante todo o tempo, até no sábado. Quem visitou o local também participou de palestras e jogos educativos ambientais, disponibilizados com o objetivo de incentivar e despertar nas pessoas o interesse pelo assunto. Nesta tenda, profissionais da área de alimentação trouxeram receitas de sucos naturais, misturando frutas, plantas medicinais e hortaliças. Este aqui, por exemplo, foi feito com melancia e gengibre. É uma mistura que é o abacaxi com gengibre, hortelã. A partir desse momento, o estímulo é maior, porque é gostoso. Então, esse nosso estande aqui, ele mostra esse cuidado com a saúde da população e que você pode ter uma qualidade de vida muito melhor sem custar mais caro. Música Música Música